E a União também aderiu a esse posicionamento do Ministério Público Federal. Então, duas das partes moradoras já transcendiam. E a Prefeitura deseja a implantação do projeto. A União do Ministério Público Federal quer expungir da sentença esse comando genérico que venda qualquer tipo de intervenção naquela área. Bom, a Rigô, esse processo teria ocorrido no seu nascedor. Mas, a esta altura, depois do esforço, do trabalho que se desenvolveu, eu acho mais razoável se declarar a nulidade deste projeto nos termos inteiros que é feito. E abater tudo no ar da sentença. E decotar aquela proibição de se fazer projetos futuros de organização. Nem a lei poderia fazer isso, como foi o governo do procurador do município. Nem a lei poderia fazer isso. A lei não poderia votar em determinada área que houvesse uma intervenção. A sentença faria coisa julgada e não poderia ser reformada em toda a lei que é autoritada. Então, eu tenho impressão. Eu meditei muito sobre esse processo. É um processo que tem vários fatores complicados. A proteção, a desova de tartaruga, que se alega que é uma coisa mínima. No momento da inspeção, só havia dois ninhos de tartaruga no momento. Mas pode haver épocas em que há mais a informação dos autos. Associações do Ar de Luto, por ano, são mais ou menos 20 ninhos daquela área. Então, seria pouco em comparação com a vantagem e a requalificação da área que iria trazer para toda a população da área, a população da cidade e visitantes. O projeto atual parece bem mais razoável. Se fazer apenas uma área de trânsito pedestre, se poderia, mantendo os locais de agricultura, com iluminação de LED, mas para isso é necessário que seja feito um projeto inicialmente nesses termos, que seja feito EIA-RIMA com base neste projeto, que haja licenciamento dos blocos ambientais, tudo a tempo e modo, e não a saudade americana. Então, acho muito mais racional. Extinge-se esse projeto e o município, de acordo com as diretrizes, até traçadas, até a experiência aurida destes autos, que já há informações bastante para orientar a formação de um projeto, é finalizado. O que não pode é, como a sentença determinou, proibir indefinidamente a ocupação da aula da área, ou se tratar de praia e, portanto, haver vegetação fixadora, que não poderia ser mexida nunca. ...da vida que está em jogo, sempre a sentença ambiental, a decisão ambiental, em qualquer nível que seja, ela estará sinetada pela cláusula... A mutação do ambiente, quer seja um ambiente natural, quer seja um ambiente artificial, ambiente cultural até, e sejam isso. A coisa julgada em matéria ambiental não é igual à coisa julgada em matéria portatual, por exemplo. Então, mesmo que prosseguisse essa sentença, sem ser objeto de um recurso, de uma repreciação como foi aqui, ainda assim poderia ser revista mais adiante, ainda que prespassados os prazos, até mesmo de recitórios, em razão dessa essência. E aí, onde existe o Instituto da Ação Nacional, o nosso querido professor de Processo Civil, quem sabe, a possibilidade de se manejar uma ação desconstitutiva. E aí, onde existe o Instituto da Ação Nacional, o nosso querido professor de Processo Civil, Abertura